Olá, boa noite, 23 de junho de 2022, quinta-feira. O TVU Jornal, segunda edição, está começando agora. É o nosso Jornalismo da Noite para Votoporanga e região. E confira os destaques desta edição. Fim de semana terá vacinação em Votoporanga. Sábado é dia de imunização contra a Covid-19, influenza e sarão. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho. E o município de Nhandeara comemora 94 anos amanhã e tem agenda de eventos na cidade. Votoporanga mantém a tradição de Miss e Mister e tem ganhadores em concurso de beleza que aconteceu na cidade de Campinas no fim de semana. No clima junino, Unifev realiza arraiar para colaboradores com comidas típicas e muita diversão. Isso e muito mais você confere a partir de agora no TVU Jornal, segunda edição, que já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre saúde. Neste sábado, dia 25, tem dia D de vacinação. Vão estar disponíveis três tipos de vacinas contra a Covid-19 para adultos e crianças acima de 5 anos, contra a influenza, a gripe, para todas as idades acima de 6 meses e sarampo apenas para o público-alvo, que são trabalhadores da área da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. As unidades que estarão abertas serão Policlínica Municipal, que fica ao lado da Secretaria de Saúde, e os consultórios municipais nos bairros Pozo Bom, Vila América, Jardim Marim e no bairro Palmeiras. E Votoporanga recebeu essa semana um mutirão MEI realizado pelo SEBRAE. Uma oportunidade para formalização, atualização e regularização de microempreendedores individuais. Confira. Numa iniciativa do SEBRAE São Paulo, por meio do Escritório Regional de Votoporanga e de outros parceiros do município e da região noroeste paulista, profissionais já formalizados e futuros microempreendedores participaram do mutirão do MEI, que ocorreu nesta semana no Centro do Empreendedor em Votoporanga. O objetivo da ação é oferecer em um único local orientação, informação, cursos, palestras, formalização, regularização de suas pendências e encerramento das atividades. É muito importante esse tipo de trabalho do SEBRAE, com os parceiros, com a Prefeitura, com a Associação Comercial, onde a gente consegue regularizar MEI, a gente consegue formalizar aquela pessoa. Quero fazer um MEI, quero trabalhar por conta. Às vezes a pessoa acha que demora muito, ele vem aqui, ele percebe que é tão rapidinho, que é tão facilitado. Então, o mutirão, nesses dois dias de mutirão, ele faz o quê? Que a pessoa se anime, que a pessoa venha fazer esse serviço. Um dos pontos ressaltados durante o mutirão do MEI, foi o prazo para a realização da declaração do imposto de renda, que vai até o dia 30 de junho, e que caso não seja efetuado até a data limite, pode resultar em multa para a pessoa jurídica. Pessoal, a declaração de faturamento bruto do MEI, no ano de 2022, encerra agora no dia 30 de junho. Passado o dia 30, vai ter multa, paga a multa. Alteração de endereço, então todos esses serviços que nós estamos prestando hoje aqui no mutirão, eles continuarão no decorrer do ano, que são serviços já realizados pelo SEBRAE para o MEI. E o município de Inhandeara comemora amanhã, dia 24 de junho, 94 anos de emancipação. E prepara uma festa especial para celebrar a data. Danilo Arroio Matins participa dessa festa e traz mais informações para a gente. Olá para todos, e para falarmos sobre o aniversário de Inhandeara e a programação, nós viemos até o município e estamos aqui no gabinete do prefeito Zé do Carneiro. Prefeito, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a programação especial para a comemoração do aniversário de Inhandeara. A programação do aniversário de Inhandeara, com 94 anos de municipização política, teve o nosso cabanho macarmestre aqui e também agora a exposição, que está sendo essa semana, com o show em entrada franca. E quais são as principais conquistas do município aí, da gestão pública nesses últimos anos? Ah, nós investimos muito na educação, né, aí nas parcerias também com a Unifev também, que é grande parceira, né, e a administração tem que ter parceria. E a educação nossa aqui, né, também está fazendo um trabalho muito importante na educação, na saúde também. Então, a gente, esse é o trabalho nosso, a dedicação nossa é saúde, educação. Tá certo. Para nós encerrarmos, gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, um convite para a população da nossa região visitar Inhandeara, participar dos festejos. É, eu convido toda a população da região que venha prestigiar nós agora nessa expô, né, que começa na quinta-feira, sexta e sábado, com Mato Grosso Matias, Leonardo e Raça Negra. Entrada Franca. Convidar toda a população de Inhandeara também que venha presente na nossa festividade. Parabéns, então, para os moradores de Inhandeara pelos 94 anos de emancipação da cidade. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você confere as informações sobre a previsão do tempo para essa sexta-feira. E você vai conhecer também representantes de Votuporanga, que estão levando o nome da cidade para concursos de beleza. Não saia daí, a gente volta já já. O TV O Jornal está de volta. E você, já tem planos para esse fim de semana? Nós vamos saber como fica o clima na nossa região com as informações sobre a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. E segundo o portal Climatempo, amanhã o dia pode ser de sol, mas com poucas nuvens no céu e sem possibilidade de chuva. A previsão para a noite segue também de tempo aberto. Vamos saber agora como ficam as temperaturas. E nessa quinta-feira, a Unifev foi tomada pelo clima de festa junina, viu? Com comidas saborosas, trajes típicos. E olha, os colaboradores aproveitaram bastante o arraiá. Vamos conferir. Comidas típicas e decoração caprichada em cada setor. A festa junina da Unifev veio um pouco diferente, respeitando o uso de máscara e os cuidados necessários na pandemia. Mas o que não faltou foi alegria e descontração. E olha que agora eu vim conhecer uma moça que me disseram que é a mais formosa. Olha só que lindona que ela está. Vem cá, Iane. Vem mostrar esse look. Olha que caipira linda, gente. Você gosta de festa junina? Ai, nós gostamos, né? Está linda demais, sou eu. Eu sou. Nós adoramos essa festa. Adoramos se arrumar, né? Está bem... Vem, vem, vem. Adoro. Está arrumada, diferente. É. Gosta mais o quê de festa junina? Da comida, que eu sei que tem comida boa. Tem. Hoje nós tem pipoca, tem donce. Tudo delicioso aqui para nós. Bom demais. E olha, faz um look de cima a baixo, Murilo. Olha que coisa mais linda essa caipira. Nossa. Olha aquela voltinha. Com trajes típicos no clima junino, os colaboradores coloriram a instituição e celebraram a data com muita alegria. A iniciativa faz parte do programa de atenção e satisfação dos colaboradores. Uma forma de promover a integração entre os funcionários. A festa junina está um pouquinho diferente por conta da pandemia. A gente está cada um no seu setor, distanciado, certinho, uso de máscara, mas mesmo assim com alegria. Ah, mesmo assim com coloseimas, né? E mantendo essa tradição e aproximando pessoas. E é isso, né? Sem dúvida é um momento muito gostoso, né? Não dá para ser exatamente uma festa tradicional, com quadrilha, com toda aquela coisa que normalmente a gente poderia fazer. Mas não deixamos, né? De comemorar, de lembrar e de trazer esses momentos de alegria junto ao nosso pessoal. Um abençoado aos seis. Faz tempo que eu não ouço a língua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor os acompanhe. E o nosso assunto agora é beleza. Nesse termo, Votuporanga tem muita história para contar, viu? São vários representantes que já participaram de concursos de beleza. A cidade já foi bastante conhecida como terra de missis e misters. E o município continua sendo bem representado. Dois votuporanguenses venceram um concurso de beleza no último fim de semana, na cidade de Campinas. E eu fui bater um papo com a Carol Sanches, que trouxe aí mais um título para casa. No rosto, um sorriso sincero e contagiante. E no olhar, a humildade de quem se declara uma aprendiz no universo da beleza. Carol Sanches, de apenas 25 anos de idade, mis votuporanga, que representou o município numa disputa acirrada. E acaba de retornar para casa com mais uma importante conquista. Além de eu ser mis votuporanga, eu estou representando mis São Paulo no Supra National, que vai acontecer no ano que vem. E que eu vou representar agora não só o meu município, mas o meu estado nessa categoria. E vou disputar com meninas do Brasil inteiro, de todos os estados. São meninas lindas, que eu acredito que lá vai ser muito difícil, porque oratória, passarela, são meninas que estão há anos dentro desse mundo. E como eu sou nova, em mim ainda dá um pouquinho de nervoso. Mas eu acredito que eu vou me sair muito bem. Uma das vantagens destacadas pela mais nova Miss Supra National São Paulo foi a de poder compartilhar os palcos com o seu amado e também modelo Tiago Vieira. A torcida, sintonia e empatia do casal fizeram com que eles trouxessem o título para casa. Fomos nós dois e pela primeira vez um casal levou o título junto. Ele também vai representar o estado de São Paulo na categoria dele no ano que vem. Então, deixou tudo muito mais leve ele ter ido comigo. Então, a gente ia se apoiando conforme um ia descendo do palco da passarela, o outro já estava ali embaixo para ajudar, apoiar. O casal se prepara agora para as próximas etapas do concurso de beleza. E com essa nova experiência, ganham a oportunidade de olhar para dentro de cada um, enxergar o potencial e a beleza que existe, além de inspirar outras pessoas. É só ficar carregando a coroa. Agora é também ajudar o próximo, como eu sempre fiz. E acredito que quando você coloca a coroa, você está representando alguém. Eu represento o meu município, eu represento o meu estado. E acreditar no potencial e no sonho de cada uma, porque a gente é capaz. E agora nós vamos falar sobre esporte. A semana está sendo de muitas disputas e jogos no Complexo Poliesportivo da Unifev. É que está sendo realizado pelo Colégio Unifev o único campeonato interdisciplinar do Colégio Unifev. Acompanhe. Com o som do atleto e da torcida, teve início a segunda edição do campeonato interescolar único do Colégio Unifev, que contou com as modalidades esportivas, handball feminino, beach tênis, futsal masculino e feminino. O evento esportivo é organizado pelo Colégio Unifev e teve a participação de estudantes, dos ensinos médio e fundamental de quatro escolas particulares de Votuporanga. É muito importante da iniciativa do campeonato, do torneio de handball, de futsal, que a Unifev está fazendo, porque não temos isso na nossa região. A gente está sempre treinando, sempre se dedicando. E não tem aonde jogar, como jogar. E eu sempre peço das meninas. A participação é importante, mas devemos também prezar a educação, né? De estar aqui dentro do Colégio Unifev e manter sempre a educação, o foco, para respeitar os adversários. A instituição abre as portas para a população. A instituição mostra tudo o que a instituição tem para oferecer para os seus alunos. E fora a socialização entre pais, alunos, amigos de outras escolas que vêm para prestigiar os jogos. Então, isso aqui é muito importante para a população, é muito importante para a juventude e muito importante para o Colégio Unifev também. A gente está muito feliz por estar voltando com os campeonatos aqui no Colégio Unifev. Nosso colégio tem uma tradição de mais de 10 anos organizando eventos esportivos como esse, tanto no futsal, como no handball e todas as demais modalidades. Então, a gente, primeiramente, está muito feliz com isso. E para encerrar o jornal de hoje, quero dar aqui um exemplo de solidariedade. No próximo dia 3 de julho, o município de Parise vai realizar o quinto leilão de gado em prol à Santa Casa de Votuporanga. Será no Salão Paroquial, na Praça Nossa Senhora Aparecida, a partir das 11h30 da manhã. Mais informações pelo telefone 17-99748-9200. E o TVU Jornal, segunda edição, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais notícias você confere amanhã, sexta-feira, no Jornal da Manhã, às 8h15. Ótima noite, tchau, tchau.